Olá família, bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, estamos dando continuidade a nossa série da família Spinosauro E olha o tamanho dos nossos filhotinhos de Oxalaya, cara, eles já estão adultos Hoje vamos poder levar eles pra caçar, cara, da outra vez não podemos Já nos recuperamos, hoje vamos poder levar E desde já galera, eu peço a você que está assistindo aí que já deixe o seu like Vou deixar uma meta de 400 likes pra próxima parte, ok? Então se inscreva no canal, ativa o sininho porque está saindo vídeo novo todo dia no canal, ok? Então passa no meu Instagram também, vou estar respondendo todo mundo lá no direct Se for no meu Instagram, o link está na descrição aí, tá? Então vamos começar logo essa caçada aqui que eu não quero muita conversa não Quero caçar logo Opa, está escurecendo aqui, não sei porquê, mas... Estou escurecida Vamos tentar caçar hoje, né cara, alguma coisa, pois... Eu estou com muita fome já aí, meu... Opa! Olha, tem um alcatéia de lobos aqui Vamos família, pega Nossa, tem um alcatéia Ai, 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 pegue, meu Deus do céu Pega esses lobos, família Vamos, acaba com esses lobinhos Isso, vamos Boa Ai, 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 pegue Meu Deus do céu, cara Isso, pega esses lobos Pegue, pegue, pegue isso Vamos acabar com esses lobos Vamos galera Vocês vão perder com esses lobos, cara Não podemos Não! Salah já morreu, cara Não, 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 não Não pode acontecer isso, vamos, vamos Ai, 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 ai Meu Deus do céu, Berg aqui ó não beck vai pega ele e também tá escurecendo meu Deus do céu vamos ai 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 vamos temos que acabar com esses esses estão correndo estão correndo isso vamos filhotinho vamos acabar com ele ai meu Deus do céu beck isso vamos a gente vai conseguir acabar com esse lobo cara meu Deus do céu tem muito lobo cara é um café de lobo que tem aqui vai toma aqui ó uma patada aqui também ó isso vamos vamos parceira vamos só fazer por fico empincada aqui vou ter que tirar ela daqui isso vai 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 isso vamos boa meu Deus do céu beck se a gente vai conseguir acabar com esses lobos eu não sei alguns já estão morrendo bem feridos mas ainda não dá para saber se a gente vai conseguir cara pois eu morri perdemos um filhotinho já deu com essa laia cara meu Deus do céu perdemos um filhote velho não poderia ter perdido esse filhote de jeito nenhum vamos isso vai acabar com eles isso batada neles vamos vamos galera a gente consegue isso estão morrendo alguns lobos nossa esses lobos são muito ei tô muito ferido já também isso eu tô muito ferido cara vai 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 isso boa olha o celular do do spinossauro tá tocando seu lá galera não é o meu tá é o que fica dentro da barriga do spinossauro pois ele é do girassik parque aquele do filme tá ele que o filme ele engoliu o celular lá e tal o celular tocou dentro dele aqui boa falta só uma função isso não não dois mais um aqui ó nossa velho eu tô quase morrendo mas não sei lá tinha de oxalá também já tá bem ferido cara isso vamos aí isso boa 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 gente olha só vamos sair daqui vamos vamos vem filhotes vamos vamos que nossa casa nossa caçada aqui cara quase a gente nosso filhotinho morreu outro aqui também acho que essa lá é mais fraco do que o espinossauro cara eu aqui pelo menos aqui no jogo né nossa saia ver galera fiquei pecado aqui pecado vai 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 saia nossa velho a gente paca muito fácil aqui esses com esses truco de e aí eu consegui sair venha filhotes vamos opa tô vendo algum bicho na frente não é só um não cara parece ser um bando olha tem um brotosauro ali são alossauros cara tem um bando de alossauros aqui vamos caçar esses alossauros também isso ai 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 meu Deus isso boa nossa velho nós matamos aqueles lobos daqueles lobos a gente ficou muito forte isso vocês viram galera quando a gente mata aqueles lobos cara olha fica uma hemorragia aqui cara quando a gente matou aqueles lobos como foi muito é a gente ficou bastante cara a gente ficou muito forte olha o saurop que tá preso aqui eita ele tá preso e vai acabar morrendo aqui de qualquer jeito então acaba nossa ele já estava fraco acho eu acho que os alossauros que eu estava atacando ele cara com certeza foi isso só pode vamos para mim vamos continuar olha ainda a frente eu tô vendo que tem um pântano no pântano sempre tem vários bichos para a gente poder caçar cara olha também num camarada saldo lá só ali na frente tô vendo alta raptores olha o time opa tem outra tem saco sucos aqui também vamos catar esses saco sucos aqui cara isso vamos nossa velho só consegui Tô tentando nada contra o nosso... Eita, velho! Tem um bando de sacosucos por aqui, não tem só um, não. Isso, mas como a gente ficou bastante forte matando os outros bichos, os sacosucos acabaram ficando fracos pra gente, cara. Isso, vamos! Isso, ataque ele, vamos! Isso, boa! Acabou? Acabou, cara! Tem mais um... Vamos pegar aquele Camaraçado aqui na frente também. Olha, tô vendo que... Nossa, velho! O Spino, ele tá maior do que o Camara aqui. O Camara do DA é o que ele é mais forte, né, cara? Aqui é mais forte que o Spino, mais forte que o Reg, mais forte que o G, mais forte que tudo. Já aqui, o Spino Assauro tá mesmo do tamanho ou maior. Olha, tem alguns bichos ali na frente. Eita, que bicho é aquele? Olha, tem um Sarko aqui. Lá na frente parece que é um Will tirando, tem um Rex, alguma coisa assim. Vamos ver que o bicho é? Eu tô com fome, cara. Fome ainda tô mais, mas... Aí eu tirando o Assauro Rex. Atado! Nossa, meu Deus do céu! Vocês viram como é que ele morreu, cara? Cara, retado, cara. Foi demais essa, hein? Isso. Ah, são Alossauros aqui, cara. Nossa, a gente já tava brigando já, por isso que eles tão feridos. Meu Deus do céu, velho, que tá tenso. E aqui tem vários bichos, cara. Isso é louco, apareceu o Tiranossauro, Alossauros aqui. Vocês viram? Que saco... Opa, olha! Tem Tiranossauros aqui embaixo, cara. Tem um casal Tiranossauro. Isso, vamos pegar ele, família. Vamos, vamos. O Tiranossauro Rex, vamos. Juntar nós. Eita, tem Tiranossauro boa por aqui, cara. Tô vendo os lados de Tiranossauro boa. Mas esse daqui eu tomo conta. Pode deixar. Venha, 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 venha. Ó, isso eu vou tomar muito pedido já, cara. Isso, vamos. Vamos, boa. Um já foi. Ai, 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 ai. Ele vai conseguir, vamos. Boa. Teu saco, o suco já foi pro saco aqui agora, cara. Ela morreu. Isso aí, falta acabar a coisa aqui. Ai, 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 bag. Meu Deus do céu. Isso. Boa. Conseguimos. Vamos saltar fora daqui, vamos. Vamos, família. Vamos entrar aqui nessa mata aqui. Venha. Opa. E tem outro Tiranossauro, cara. É uma família que tem aqui. A raiz não tá dando quase pra ver aqui, ó. Agora deu. Ia ver rugindo pra cima da gente, cara. Haha. O nosso, você não pode, cara. Aqui são dois Tiranossauros e um Oxalaya. Acabou? Morreu? Boa, conseguimos. Eu nem tinha percebido que a gente tinha conseguido já, cara. Vamos, filhotes, vamos. Ei, eu não tô vendo nada aqui, cara. Vamos quebrando aqui as coisas aqui. Vamos sair dessa mata, cara. Não tá muito legal, não. Ei, chegamos no Pantano novamente. Vamos atravessar o Pantano, né, cara. Vamos lá pro lado da Redwood. Eu não sei. Vamos chegar num lugar mais decente, mais tranquilo pra gente poder ficar, né. Olha, tem um barinho. Epa, Tiranoboa. Tá bom, Tiranoboa. A gente come. Eu não aguento ver uma Tiranoboazinha que eu como logo, cara. Olha o Baryonyx. Vem cá, seu Bary. E esse é na água mesmo, cara. Que a gente gosta de caçar. Dinossauro e Oxalaya gostam de caçar mesmo, mas não na água, cara. É o ponto forte de a gente é na água. Opa, tô vendo mais um monte de bichinho aqui. Olha o Baryonyx caçando. Vai morrer os dois. Olha, saco ou suco. Mais saco ou suco. Tá cheio de bicho por aqui, cara, hein. Opa, o que é que ele é ali? Nossa, é a luz que tá refletindo na água, cara. Que bug aqui. Olha pra isso como ficou bonito essa beirada da água. Ih. Vem, filha. Vamos, vamos cair fora daqui. Olha o seu... O seu lado tocando aqui do... Na barriga do espinossauro, cara. Só botei um gama aqui pra clarear um pouco. Tá muito escuro. Essas aulas tá difícil de derrubar hoje, hein, cara. Vamos dando a volta aqui até chegar no lugar. Ou procurar a gente achar mais vídeo pra gente poder caçar, né, cara. Apesar que a gente já brigou até demais hoje, cara. Já foi até demais, cara. A gente já matou Rex, matou Alossauro, Alcateia de Lobos e tal. E muitas outras coisas, galera. E galera, lembrando pra vocês aí, ó. Quando a gente chegar aos 20 mil inscritos, vai ter live especial. Vai ter live especial de ar, que isso vai o Evolved, tá. Aqui no ar, que vai ter a livezinha pra vocês. Isso aí. Olha, chegamos a uma fenda aqui. Será que tem um bicho por aqui, cara? Eu acho que não. Ah, nossa. Vou pegar esse terceiro atopo daqui e acabar com ele logo. Só o strike só que eu acho que tem. Vai, deixa eu passar, suspindo, vai. Oxi. Vai fora. Isso. Vamos matar esse pack aqui, ó. Boa. Agora sim. Agora não. Acho que não tem mais nada por aqui, cara. Eu acho que... Se for lá embaixo, né? Vai saber. Eu acho que aqui vai ser um bom lugar pra gente poder ficar tranquilo, né, cara? Tá tudo bem aí. Oxi, cadê o Oxalaya? Oxalaya, cadê você? Nossa! A nossa... Nos filhos de Oxalaya colocam um ovo, cara. Olha lá. Ah, não. Ah, que legal. Ô, gente. Então, eles cruzaram com o outro lá antes de morrer. Nossa, mas não se preocupe, filhotinho. A gente vai cuidar de você e desse ovinho, cara. Galera, vocês querem ver esse filhotinho crescendo, nascendo, a gente chocando o ovo desse Oxalaya? Se quer sim? Então, comente aí. Quero sim. E já deixa o like aí. Eu vou deixar a meta de 400 likes pra próxima parte, ok? Então, já se inscrevam no canal, ative o sininho, ok? Clica no sininho, galera. Não se esqueça de levar o sininho. Senão o YouTube não vai enviar o vídeo pra você. Você vai perder a próxima parte. Então, se inscreva no canal, ative o sininho. Falou. Passem no meu Instagram, galera. O link tá aí embaixo, na descrição. Então, falou. Até as próximas. Fui.